Por falta de fundamento, o ministro do Superior Tribunal de Justiça libera valores bloqueados na operação fatura exposta até julgamento do recurso. Deflagrada pela Polícia Federal em 2017, a operação fatura exposta apurou o esquema de desvio de valores a partir de fraudes em licitações e superfaturamento de contratos no setor de saúde do estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região manteve decisão de primeiro grau que determinou o bloqueio de bens de pessoas físicas investigadas, entre elas o ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes, e de pessoas jurídicas que seriam vinculadas aos réus, como Santa Luzia II Empreendimentos Imobiliários e Oncodor Oncologia. Destas últimas, foram bloqueados mais de R$ 137 milhões. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, ao analisar o caso, levou em conta a alegação das empresas de que a pandemia do novo coronavírus impediu o rápido julgamento do recurso especial, no qual contestaram o bloqueio dos valores. Além disso, o magistrado pontuou que o juiz de primeiro grau mostrou detalhadamente, em relação às pessoas físicas investigadas, os motivos pelos quais o bloqueio de bens é necessário. Entretanto, o ministro enfatizou que não foram descritas condutas que pudessem vincular diretamente às empresas a lavagem de dinheiro, não se justificando, portanto, o bloqueio dos ativos. Por conta disso, o Schietti suspendeu o bloqueio. A decisão provisória tem validade até o julgamento do mérito do recurso especial na sexta turma do STJ. Legenda por Sônia Ruberti